Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! Os blazers masculinos são peças de roupa que deixam o homem elegante e que podem compor com looks sociais ou casuais. Por exemplo, tem o formato tradicional e o slim fit, que são os mais comuns do mercado, aparecendo em tecidos variados e com diferentes ornamentos. Já as cores mais vendidas são as sóbrias, como o preto, azul ou cinza. Então antes de fazer escolha, tenha em mente alguns critérios que devem ser considerados, como o tipo de modelagem ideal para seu corpo, um tecido confortável e o tamanho adequado. A maior dúvida na hora da escolha é saber diferenciar o blazer do paletó, pois é recorrente. Isso porque são peças parecidas, mas é simples fazer uma diferenciação entre elas. Por exemplo, os paletóis sempre fazem parte de um terno, onde costumam ser produzidos com o mesmo tecido da calça, formando um conjunto social. Já no caso dos blazer masculino, ele é uma peça única, por isso não precisa de conjunto. Então devido a essa versatilidade, esse modelo recebe inúmeras versões, e pode ser combinado com diferentes peças de roupa, permitindo compor looks sociais ou casuais. Assim preparamos a lista com os melhores, confira! O primeiro colocado, é o blazer masculino casual, da Davote. Este é a peça ideal para quem busca um visual elegante, sem abrir mão do conforto. Feito em 100% poliéster, o blazer é leve, resistente a rugas e durável, perfeito para diversas ocasiões, desde eventos formais até um dia casual no trabalho. Seu design slim fit, valoriza a silhueta, garantindo um visual moderno e alinhado. Uma das vantagens deste blazer é sua versatilidade, combinando facilmente com camisas e calças casuais ou formais. O segundo colocado, é o blazer masculino casual slim fit, da Grace Karen. Este é ideal para quem busca elegância e versatilidade em uma peça só. Com modelagem slim fit, ele é confeccionado em 98% poliéster e 2% viscose, garantindo um caimento ajustado. O blazer possui lapelas entalhadas, fecho de dois botões, e fendas duplas na parte de trás. Seus bolsos bem posicionados, oferecem praticidade sem comprometer o estilo. Entre os pontos positivos, destaca-se a resistência a rugas, o que facilita a manutenção para ter uma peça sempre impecável. No entanto, o forro de couro pode exigir mais cuidados. O terceiro colocado, é o blazer masculino preto, da The Morgan. Este é interessante para quem prefere uma peça coringa. Feito em tecido oxford, ele oferece alta resistência, e fácil manutenção, uma proposta atrativa para o dia-a-dia agitado de pessoas ligadas ao mundo corporativo. A modelagem tradicional, e o corte clássico, fazem dele uma opção que transita bem entre ocasiões casuais e formais. Com fechamento frontal de três botões, igual a tradicional, esse blazer ainda conta com bolsos internos e embutidos, adicionando funcionalidade sem abrir mão do estilo. Oferece baixa propensão a amarrotamento, o que é uma vantagem para quem viaja com frequência. Ideal para homens que presam por elegância temporal, com um toque de praticidade e tradicionalismo. O quarto colocado, é o Paisley Smoking Blazer, da One Edvog. Para quem busca um toque de sofisticação, este blazer pode ser uma boa dica. Com design clássico, e lapela entalhada, o modelo é feito de um tecido premium, leve e resistente a rugas, garantindo um visual impecável em diversas ocasiões. Seja para um casamento, festa, ou evento formal, ele se destaca pela sua versatilidade e estilo. Disponível em várias cores, incluindo azul marinho e preto, o blazer se adapta a diferentes combinações, como camisas brancas, e calças de terno. O quinto colocado, é o Blazer Masculino Premium Elástico P&L. Se você busca um blazer que une conforto e sofisticação, este deve entrar em sua lista. Ele é composto por poliéster e viscose, e pode ser usado em diversas ocasiões, desde reuniões de negócios, até eventos sociais. Seu design com ajuste clássico, e dois botões garante um visual polido, e contemporâneo. Além disso, está disponível em uma paleta de cores ampla, que inclui preto, cinza, marrom, e azul marinho, permitindo combinações versáteis com camisas e calças. O sexto colocado, é o Blazer Masculino de Veludo, da Grace Karen. Se você busca um blazer que une elegância e conforto, este é uma escolha certeira. Composto por 95% poliéster, e 5% elastano, o veludo proporciona um toque sedoso e suave, ideal para ocasiões que exigem um visual mais refinado. O design slim fit, com dois botões, e lapela pontuda, agrega um toque retro que combina perfeitamente com jantares, festas e até eventos mais formais. Você pode usá-lo tanto com uma camisa e gravata borboleta, quanto com uma camiseta para um look mais descontraído. Disponível em várias cores, como azul royal, e vinho, esse blazer masculino de veludo é para quem deseja se destacar em qualquer evento. Obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo!